Abertura 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 Olá, meu nome é Jéssica, clarinetista e espala da Bana Filamônica de São Paulo E hoje é uma data muito importante para todos nós Devido a esse grande trabalho que nós fazemos já por volta de quase dois anos E por esse trabalho ser recente, nós estamos aqui com uma grande expectativa De fazer um ótimo concerto para familiares, amigos Visto que todos estão esperando por esse grande evento Muitos músicos jovens, estudantes E hoje tocar aqui na Sala São Paulo com certeza é um grande sonho Não só para mim, mas acredito que para todos nós que estamos aqui Senhoras e senhores, bom dia Eu sou o maestro Renato Ernesto E esta é a Banda Filamônica de São Paulo Sejam todos muito bem-vindos Ao nosso concerto Primeiro concerto na Sala São Paulo Essa banda, ela tem pouco mais de um ano E é um grupo de amigos que se uniu Para fazer música de concerto Para sopros e percussão Tenham todos um excelente concerto Tenham todos um excelente concerto Tenham todos um excelente concerto Tenham todos um excelente concerto